Música Salve, salve galera! Sou Bárbara da Costa do MMA TV Nossa equipe esteve acompanhando de perto o ABC Rio E estivemos com a fisioterapeuta de Rodrigo Minotauro Doutora Angela Cortes, considerada pelo próprio Rodrigo Minotauro como seu anjo da guarda Previu que seu paciente nocautearia ainda no primeiro round Seu adversário, Brandon Schaub Música Olá, diretamente aqui do MMA TV Eu estou aqui com a Angela Cortes Angela, é o seguinte, você participou, viu, acompanhou a recuperação do Minotauro Aconteceu aqui nessa casa O espaço foi usado, foi onde? Mostra pra gente, foi ali atrás? Todo o espaço, todo Piscina, desde uma academia, o quarto, a alimentação Desde o dia 15 de janeiro O primeiro contato foi feito dia 30 de dezembro pelo médico dele Fazendo a indicação que eu voltasse pro Brasil pra fazer a recuperação Dia 15 eu cheguei, avaliei, o Rodrigo estava com muleta há quatro semanas, bem traumatizado Não tinha, não achava que tinha mais chance, não conseguia nem assistir o outro Isso é uma coisa importante, eu queria que o pessoal que está em casa, o pessoal que acompanha o MMA Que assistiu a luta do UFC, que realmente foi impressionante Essa recuperação, você esperava mesmo que, é claro que a gente espera que ele estivesse preparado Mas não dava um pouco de medo de realmente, será que ele ia estar preparado em condições de enfrentar um oponente tão forte? Eu nunca tive medo, nunca, nunca, nunca E no primeiro dia, dia 15 de janeiro, porque eu sempre trabalho com o fator motivacional E como eu vi que ele estava traumatizado E muito, a musculatura, cheio de dor, cheio de processos de dor A primeira coisa que eu fiz foi perguntar pra ele O que você quer? Ah, o que eu quero, você de repente não vai conseguir resolver pra mim, é voltar a lutar Porque eu estou vindo de uma cirurgia de quatro semanas e não estou vendo resultado Eu falei, vamos trabalhar pra isso Confia em mim que eu acredito em você E a gente não vai fazer aqui no consultório Nós vamos pra casa de um cliente meu Que ele libera a casa pra eu fazer trabalho com atletas Nós vamos pra lá e a partir daí foi só felicidade, só sucesso Rodrigo foi respondendo muito bem o trabalho O fator motivacional dele foi lá em cima, a integração, a confiança Juntou o fator, o dono da casa também se integrou muito com ele A família, o pessoal que trabalha na casa Então houve todo um conjunto de pessoas integrando pra que Rodrigo chegasse dia 27 agora E que fosse esse sucesso que ele foi O que você acha que foi o ponto de, vamos dizer assim, o ponto de mudança O ponto de superação do minotauro dentro desse tratamento Que fez realmente a reviravolta pra que ele conseguisse virar 100% E fazer essa luta incrível, brilhante que a gente teve Olha só, eu tive dois pontos Primeiro, o primeiro contato com ele, né Que tava aquela luz apagada, eu teria que trabalhar em cima de acender essa luz, né O fator motivacional, que o motor você não desenvolve Você pode ser o melhor fisioterapeuta, o melhor profissional do mundo Que você não consegue desenvolver o motor se você não entrar no motivacional da pessoa E pra isso, em primeiro lugar, você tem que ter uma integridade com paciente e terapeuta Então quando eu cheguei aqui, eu já tirei ele do lugar clínica Eu vim pra um ambiente, vocês estão vendo aí, é um ambiente maravilhoso, né Bem familiar, na verdade Exatamente, a segunda eu não pus ele numa maca Vamos pro chão, teu trabalho vai ser no chão Então eu comecei a desenvolver o trabalho no chão E cada dia eu vi o que ele precisava e trabalhava em cima disso Não era protocolo, entendeu? E a segunda foi a retirada da primeira muleta dele Que por ele ter vindo muito traumatizado, ele ainda tinha dificuldade pra isso E aí, no dia que parece que ele tava lendo o meu pensamento Ele falou, ah, ela vai tirar a minha muleta Ela falou, deixa mais três, quatro dias Eu falei, mas eu ainda não falei que eu vou tirar a sua muleta E aí, levei ele pra piscina Aí quando ele saiu da piscina Quando ele veio pra sair da piscina, ele falou assim Ah, me dá a minha muleta Eu falei, não, apoia em mim e vão me empurrando Aí ele foi me empurrando até lá em cima Quando chegou lá, ele pediu a muleta Eu falei, não cara, você não me segurou, você me empurrou, você tá andando E ali, depois daquela semana, ele tava com a estabilidade legal de quadril Fomos pra segunda cirurgia no Colorado Eu acompanhei tudo E no final da cirurgia, o médico até brincou na sala de cirurgia Levantou a perna pra um lado e pro outro Agora o trabalho é teu Aí eu conversei com o médico Se eu poderia, com o meu trabalho Como eu não tava desenvolvendo em cima de um protocolo De uma hora de trabalho, eu tava integral com ele Se eu teria condições de fazer essa transição Tirar a muleta na transição Da segunda pra terceira semana E foi feito, ele deu o aval Eu tirei E aí eu fui tudo em cima de planilhas Pra chegar o dia 27 E em nenhum momento eu desacreditei Às vezes as pessoas chegavam perto de mim e falavam Você tá louca, até gente Não existe isso E agora ele vai lutar com um cara que Mais novo que ele, sem lesão Eu falei, ele tá bem, ele tá melhor do que antes Então nunca veio a negatividade na minha cabeça Parabéns ao campeão Muito determinado e muito esforçado Isso ajudou muito Que Rodrigo não tinha horário Eu chamava na hora, vinha, fazia Tudo direitinho Então isso aí ajudou muito Ele é determinado, ele é esforçado Eu acho que foi um conjunto de De coisas que levou esse resultado, né Coisas positivas Porque nada de negativo Atrapalhava, não Eu acho que foi um conjunto de